Olá, vamos continuando então nossa sétima aula, se não me engano, que nós fizemos na última aula. Bom, nós fizemos toda a estrutura, deixa eu executar aqui, para a gente poder olhar como ficou. Ok, ficou dessa forma aqui então. Bom, o que ficou faltando? Ficou faltando fazer algumas formatações para o telefone e para o celular, né? Bom, então vamos modificar somente um detalhe. Aqui está input text, para a gente poder fazer isso a gente vai mudar para input mask, ou seja, input mask me permite modificar a máscara e ele, por obrigatoriedade, ele está pedindo o atributo mask, que no caso é a própria máscara que nós vamos usar. Então vamos colocar aqui o mask e para mim definir essa máscara, eu vou fazer da seguinte forma. Eu sempre uso o valor 9 para determinar que eu estou querendo colocar um número aqui. Então aqui vai ser o meu ddd, 9, e eu vou ter agora 9999, 4 dígitos, traço 9999. Ok, essa é a máscara, vamos testar agora. Para ver como fica. Beleza, olha só, a máscara está pronta, a máscara do meu telefone. Bom, o que nós podemos fazer aqui também é a máscara do meu celular. A máscara do celular é idêntica à máscara do telefone. Então vamos colocar aqui na frente do id, mask, input, mask. Ok, temos a máscara do celular também. Vamos ver como vai ficar. Ok, opa, somente números e ok também. E-mail, cidade, beleza. Então temos todas as máscaras. Agora vem a parte interessante. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei esse p-message, p-message-endereço, for name, for nome, né? E eu falei que é requerido o campo e a mensagem requerida, mas eu não demonstrei como é a utilização disso. Ou seja, se o campo estiver vazio, quando eu clicar em salvar, eu vou usar o atributo update para poder fazer basicamente um reload na página usando o Ajax. Então eu tenho que agora falar que eu quero atualizar quem? Eu quero atualizar o meu panel grid, pelo id grid. Então, atualizar o meu grid. Então vamos dar play aqui e executar nossa aplicação. E vamos listar e vamos clicar em salvar. Olha só que legal. O campo nome deve ser preenchido, o campo endereço deve ser preenchido, o campo cidade deve ser preenchido e o campo telefone deve ser preenchido. E aqui embaixo vai ficar opcional e opcional e você pode... veja aqui que está em vermelho isso, ok? Bom, então, essa é a parte da minha mensagem de requerimento, né? É um campo requerido. Bom, mas tem um jeito também que é legal. Ao invés de a gente usar esse message aqui, nós podemos usar uma mensagem mais legal, mais bonitinha, um pouco mais interativa. Então, aqui embaixo de form, nós vamos chamar P e se chama Grow. E esse Grow, ele precisa ter um ID. E eu vou chamar o ID dele de Grow também. E aqui no Update, nós podemos selecionar várias coisas que nós queremos atualizar, separando pelo ponto e... pela vírgula, perdão. Então, nós queremos atualizar o Grid e nós queremos atualizar o Grow. Agora vamos ver como vai ficar o Grow. Vocês vão ver que interessantíssimo é. Então, novo contato e salvar. Olha só, o Grow, ele vai em mensagem, em Ajax, aqui para cima. Olha só, da página. Que bonitinho. Olha. Legal, né? Então, agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu vou deixar esses dois tipos de mensagem de requerimento. Porque isso aqui é meramente ilustrativo, acadêmico, demonstrativo. Então, você que está vendo isso, pode deixar tanto dessa maneira, como do Grow, ou das duas maneiras, como você preferir. Ah, um detalhe. Eu coloco um nome aqui e salvo o campo nome, sai. O endereço, sai. Cidade, sai. Telefone, saiu. Então, agora que tudo saiu, esse formulário está pronto para ser enviado como uma requisição para o meu servidor. Só que, óbvio, ele não foi, porque o meu método salvar não está fazendo nada, só atualizando. Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos aqui em contato controller e vamos ver o que o meu método salvar faz. O meu método salvar, ele lista, ele retorna duas páginas. Uma que chama listar contatos e uma que chama erro. Então, nós precisaremos criar essas páginas, ok? Então, vamos lá criar web, novo, página JSF e vai se chamar listar contatos, finalizar. E o listar contatos parte do mesmo princípio de todas as outras páginas. Ele vai usar um UI, dois pontos, decorate, template e vamos usar o index.xhtml. E ele vai ter o UI, define, que vai ter o name, centro. E aqui eu vou colocar listagem de contatos, ok? E aqui nós vamos ter também a nossa página JSF, que vai se chamar erro. Vamos finalizar e vamos... Deixa eu copiar isso aqui, porque isso aqui é chato ficar fazendo toda hora. Então, vamos lá. Só que ao invés... Opa, tem que definir aqui, adicionar. Só que ao invés de eu usar a listagem de contatos, eu vou colocar simplesmente uma mensagem algum erro aconteceu, beleza. Bom, e depois a gente vai tratar essas classes erro e listar contatos. Primeiramente, o que nós vamos fazer é mostrar que após cadastrar um contato, ele vai ir para listar contatos e quando ocorrer algum erro, ele vai ir para a minha página erro. E esperamos também que essa mensagem de cadastrar o usuário funcione. Ainda não foi testado. Vamos ter que testar. Vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Aqui em novo contato, agora eu vou colocar a minha action. A minha action vai ser chamar o método salvar contato, que ele vai fazer a inserção dele na base de dados. Só que existe um porém. Ele não vai salvar. Você sabe por quê? Bom, se você ainda não percebeu o porquê, a questão é muito simples. Quando a gente criou um novo projeto, a gente ainda não colocou a biblioteca ou conector do MySQL de volta no lugar. Então, sem esse conector, ele não vai conseguir conectar no banco e salvar. Então, agora, com tudo isso feito, ele está pronto para salvar o contato e chamar a página listar contatos. Vamos testar. Ele vai abrir agora. Note que não temos nenhum registro aqui na base de dados. E vamos chamar o novo contato. Vamos clicar em salvar, só para fazer uma graça. Então, vamos colocar o nome em teste, o endereço teste, a cidade teste, o telefone 3333, o celular 444, e o e-mail teste, teste. Apesar de ser um e-mail incorreto. E vamos clicar em salvar. Bom, cliquei em salvar. Ele me trouxe a listagem de contatos. Olha só que legal. Vamos ver se ele gerou algum erro. Também ele não gerou nenhum erro. Legal, legal, legal. Então, ele fez a listagem de contatos. Agora, o que nós podemos fazer é checar, aqui na base de dados, se ele cadastrou. Legal, ele realmente fez o cadastro para mim, disso tudo que eu passei para ele. Ok? Bom, podemos fazer agora, então, a seguinte. Como essa página aqui está pronta, a página de inserção, e ela me listou, então agora eu vou testar a página de erro. Como que nós vamos testar a página de erro? É simples. A gente vem aqui. Pessoal, cuidado para não deixar errado, tá? A gente vem aqui no contato DAW, dentro do salvar, e tira o T, inser, e coloca esse erro no SQL. Se ele der um erro, ele vai ter que me retornar falso, e o que vai desencadear até ele chegar na minha mensagem de erro. Então, vamos preencher aqui com qualquer coisa. E salvar. Algum erro aconteceu. Aí, é essa parte que nós precisávamos chegar. Então, beleza. Ele está mostrando que algum erro aconteceu. Então, vamos voltar o T para cá, que nós não queremos que o erro aconteça. Então, pelo menos o nosso erro está sendo tratado. Então, como o nosso novo contato está funcionando, nós vamos implementar, então, agora a lista de contatos, né? Deixa eu só tirar isso daqui. Então, vamos lá à nossa lista de contatos. O que a nossa lista de contatos vai precisar? Como ela vai ser uma tabela, só que essa tabela nós vamos manipular ela de algumas formas, só que isso vai ser mais para frente. Então, vamos colocar um formulário, E agora, vamos chamar a tabela do Prime Faces, que é o Data Table. Data Table e fechamos. O Data Table, ele pede alguns parâmetros. Ou seja, no Value dele, ele pede uma coleção de objetos. Essa coleção de objetos é a coleção que previamente nós fizemos, que é o Listar Contatos. Lista de contatos do tipo Data Model. Então, ele ganhou essa lista de contatos. E ele pede uma variável. A variável é essa que vai interpretar os valores ganhos da lista de contatos. Então, eu vou colocar o nome dessa variável de lista. Agora, o que nós podemos fazer é chamar um componente, que é o P, Column. E esse P, Column, ele tem o Reader Text, que vai se chamar ID. E, dentro desse Column, eu vou colocar um P, dois pontos, Output Label, com o valor. O valor dele seria o valor da variável lista. Olha só. Então, vamos lá. Lista.id. Então, o que nós podemos fazer é executar e ver se a nossa lista vai funcionar. Nós podemos chamar ela direto aqui no browser. Ok. Então, esse é listar contato.jsf. Opa. Não é contato. É contatos. E, beleza. Deixa eu ver. Não. Na verdade, ele não funcionou. Vamos ver por que que lista.id. Deixa eu ver aqui. O que que faltou? P, Column, Reader, Output. Ah, tá. Nossa, caramba. Que erro terrível. Nós temos que colocar a expressão aqui. Olha só. A lista apareceu como uma expressão. Então, é lista.id. Um erro terrível aqui. Vamos lá. Executar novamente. E o que que vai virar? Ah, não. Espera aí. Listar contatos. Ok, então ele trouxe para mim o id8. E aqui só tem uma coluna por enquanto. Então, vamos agora determinar as outras colunas. Nós podemos continuar fazendo esse esquema. São oito campos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Campos que são nome, endereço, cidade. UF, telefone, celular e e-mail. Opa, e-mail. Ok. Agora temos que mudar aqui. Nome. Endereço. Cidade. UF. Telefone. Celular. E e-mail. Agora vamos testar novamente. Note o seguinte também. Eu estou chamando esse listar contatos por meio do browser. Eu não tenho nenhum botão ali que chama. A não ser que eu faça um cadastro. Então, isso está errado. Eu teria que fazer essa correção. Mas a minha lista aqui já está aparecendo. Ok. Então, a correção que eu vou fazer é implementar o botão listar contatos. O botão listar contatos que está lá no meu índex. Listar contatos. A action dele vai ser listar contatos. Então, vamos já testar. Para ver se está tudo certo. Ok. Novo contato e listar contatos. Perfeito. Está funcionando de acordo com o que precisamos. Vamos ver agora. A parte de listagem, que é essa aqui. Está tudo certo. A única coisa que nós devemos acrescentar aqui é o seguinte. Lembra que nós criamos um método lá no controller, que é o nosso novo contato. Nós vamos precisar colocar esse método aqui no novo contato. Só que no caso, no meu índex. Então, quando eu clicar em action, ele vai executar para mim automaticamente o meu action listener. E o meu action listener vai chamar a expressão novo contato. Beleza. E vai instanciar um novo objeto para mim. Então, isso daqui, novo contato. Está tudo certo. Bom, devemos mudar aqui no índex também. Ok. Vamos fazer uma pequena modificação nesse índex. Vamos colocar a tag center. E dentro dessa tag center, eu vou colocar um p, output label, que vai fechar. O que o meu output label vai ter vai ser o meu value. Ou seja, então, vamos lá. Vamos colocar agenda de contatos. Agenda de contatos. Ele já está centralizado e agora vamos aplicar um estilo nele. Bom, para a gente aplicar o estilo, a gente vem aqui no web, vem no CSS. Vamos criar uma folha de cascata. Deixa eu achar. Outro. Java, swing, persistência. Cadê o HTML5? Folha de estilo em cascata. Vamos chamar de estilo. E finalizar. Vou dar o nome para ela de .titulo index. Vai ser o nome do meu atributo aqui do meu CSS. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar font-size. Minha font-size vai ser 56px. Vai ser font-family. Eu vou colocar... Como que é o nome? Comic-sans-ms. É a minha font-family. Vou colocar font-weight, que vai ter o valor bold. Vou colocar color, que vai ter o valor... Eu adoro essa cor aqui. Um azul um pouco mais suave. E... Deixa eu colocar agora um text. Text, text. Aqui agora eu vou precisar da ajuda aqui. Não é text-wrapping-position. Não estou achando o texto que eu preciso. Tá. Deixa. Vamos testar para ver como que está. Bom, temos aqui o nosso CSS. Então, agora o que nós podemos fazer aqui é embaixo do title. Eu vou chamar um link. E dentro desse link nós temos o help, que eu posso colocar stylesheet. Temos o type, que é o CSS. E temos o meu href, que eu consigo acessar as pastas e selecionar o meu estilo .css. E aqui embaixo, no meu output, eu vou chamar o style class. E no meu style class eu vou chamar o... Deixa eu achar o que eu tenho aqui. É... No meu CSS eu vou ter o título index. Título index. Vamos ver se vai funcionar. Maravilha. Olha só. Nosso título index. Como ficou a agenda de contatos usando Comic Sans. Isso aqui a gente pode melhorar depois, tá? Não se preocupar que isso aqui é só o começo. Novo, uhum... Tá, tudo certo. Listar. Ok. Tudo certo. Bom, então, essa nossa aula termina aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.